Hoje o monstro terrível vai invadir o Minecraft O problema é que ele odeia pessoas ricas Em 24 horas eu não destruí a casa da pessoa mais rica dessa vila Então temos que ficar o mais pobres possível Será que vamos conseguir? Galera, deu ruim, porque eu tenho muito dinheiro nessa casa E se o monstro vier aqui na minha casa, com certeza ele vai querer destruir tudo Eu preciso mostrar uma coisa pra vocês nessa passagem secreta atrás do meu sofá Ufa, ainda bem galera Eu gastei todo o dinheiro que eu tinha nesse lindo videogame, nesse supercomputador Então isso significa que eu tô muito pobre E então eu não corro nenhum risco de ser destruído Se eu descer aqui agora, no meu esconderijo secreto, olha só Eu tava juntando dinheiro pra ser mais rico do que o KR Mas aí tem um problema, se o monstro descobrir que eu tenho todo esse dinheiro, eu tô enrascado Então eu já tive uma ideia, eu vou guardar o meu dinheiro na casa do meu amigo Se assim o monstro descobrir, ele vai destruir a casa do meu amigo e não a minha Mas pra isso eu vou precisar pegar aqui uma ferramenta especial Se eu não me esqueço, eu guardei aqui no armário que eu tava com preguiça de botar no baú lá em cima E beleza, agora sim, a gente vai tirar todo aquele dinheiro ali e levar pra casa do KR Só que eu tô muito triste porque eu queria que esse dinheiro fosse todo meu E até a minha notinha, que é o dinheiro do Kaiser, vou ter que se desfazer dela Tchau, notinha! Você vai ter que ir pra casa do KR E agora a gente tem que vir aqui de cima e ir quebrando as pilhas de dinheiro Senão elas vão virar moeda e isso é muito ruim E tem tanta moeda que não vai caber no nosso inventário Então vamos lá, galera, eu vou quebrar isso tudo aqui Pronto, galera, já limpei tudo E agora eu já não tenho mais nenhum real nesse lugar Vamos levar todo esse dinheiro pra casa do KR Eu vou fingir que vou visitar ele KR! Oi, Kaiser, o que foi, meu amigo? Vim te fazer uma visita Ah, tá, seja bem-vinda à minha linda residência Nossa, que residência bonita Deixa eu dar uma olhada nessa geladeira aqui É nova, Kaiser? Comprou agora? Comprei também, tem pouco tempo Comprei a geladeira, comprei esses armários, fogão, comprei tudo novo Ah, gostei muito dessa geladeira Mas agora, Kai, eu já tenho que ir embora, tá? Ué, mas mal ficou, já tá indo embora É, coisa rápida Então tá, né, o cara veio aqui pra ver minha geladeira e foi embora, que estranho Pronto, galera, guardei tudo na geladeira dele Agora o dinheiro tá salvo E eu também Se o monstro descobrir aquilo na casa do KR, já era Eu achei muito estranho o Kaiser vir aqui só pra ver minha geladeira Deixa eu ver se ele fez nada aqui com ela, né, vai que... Ele colocou alguma comida estragada aqui pra me zoar O que que é isso? Ele encheu a minha geladeira de dinheiro E colocou até dinheiro do Cass Eu não tenho como fingir que isso aqui não é dele Deixa eu tirar todo esse dinheiro aqui da minha geladeira E agora eu tenho que arrumar uma forma de tirar isso tudo daqui Só que também eu preciso preparar uma coisa pro Cass Já que ele colocou todo o dinheiro dele aqui Eu vou arrumar mais dinheiro ainda e vou colocar lá na casa dele Então eu vou procurar um trabalho porque eu não tenho mais dinheiro aqui da minha casa Só esse aqui que o Cass deixou lá mesmo Olha só o que eu encontrei ali na frente Parece ser um restaurante, uma lanchonete E tem algumas motos ali também E eu acho que eu posso trabalhar de entregador de comida Deixa eu lá falar com o chefe pra ver se ele tem um trabalho pra mim Olá chefe, tudo bom? Eu tô procurando um emprego Olá, você chegou na hora certa, então você quer um emprego? Você sabe cozinhar? Ah, não, mas eu posso fazer as entregas As entregas, deixa eu dar uma olhada pra ver se a motinha está funcionando Aham, ela parece bem bonita e ainda são vermelhos, é bem bonita Ah, talvez você possa usar essa moto aqui, mas espera um pouquinho que eu vou pegar o seu traje de trabalho Ah, tá bom Aqui estou, eu vou pegar o traje de trabalho desse menino e agora tá aqui, ó, é só vestir Beleza, uma roupinha vermelha Vamos colocar aqui, ó Eu fiquei... é... legal, tá? Agora cadê a comida? E essa aqui é a pizza que tem que entregar na vila Entregar na vila, deixa comigo, eu já volto aí com... é... é... mas é... é... tá, eu já volto aí Não entendi, cigarro tá meio ruim Eu ia falar uma coisa, mas aí eu acabei me enrolando, hein? Enfim, já volto Vamos chegar rápido na vila com essa motoquinha bem lenta Meu Deus do céu, espero que a pizza não fique fria Estou chegando, pedido chegando De acordo com o direito que o chefe me deu, é bem nessa casa branca Vamos buzinar aqui, ó Oi, meu amigo, aqui, ó, a entrega da pizza, ó Ah, meu amigo, sobe aí Eu estava esperando ansiosamente por essa pizza Perfeito, então, a pizza chegou bem na hora e tá quentinha Aqui, ó, tá aqui a pizza e também a mochila, toma, pega tudo Já paguei pelo aplicativo, meu, muito obrigado Ah, perfeito, então, tchauzinho, bom apetite Pizza entregue, agora é só voltar lá pro chefe Estou voltando, chefe, entreguei tudinho Você demorou um pouquinho, mas tudo bem Ah, o cliente ficou satisfeito A pizza ainda estava quente quando eu cheguei lá Peraí, deixa eu esquentar o hambúrguer aqui Peraí, você esquenta o hambúrguer com uma espada de fogo? Claro, é um processo acelerado, é muito mais rápido assim Ah, que legal, interessante Mas é por favor, eu te dar um pouco de dinheiro Porque você trabalhou muito bem Perfeito, chefe Pronto, já peguei o dinheiro Vou dar um pouquinho, porque eu não tenho muito dinheiro aqui, tá bom? Caramba, isso aqui é pouquinho? É, o hambúrguer meu vale muito dinheiro Agora eu não tenho mais serviços pra você Tá bom, chefe, muito obrigado Eu preciso agora arrumar outro emprego pra conseguir mais dinheiro Ah, aqui, a sua roupa também, né? Não precisa mais usar ela Eu já ia falar isso, eu preciso dessa roupa Ah, então tá, beleza Muito obrigado, tchauzinho Encontrei agora o que parecia ser uma fazenda E parece que aqui precisa de bastante trabalho Ai, 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 que dia cansativo A minha coluna tá doendo muito Como eu queria que alguém batesse na minha porta E me oferecesse pra trabalhar pra mim Mas eu acho que isso não vai acontecer Ô, de casa, tem alguém aí? Ih, quem será que é? Ai, meu filho, só um minutinho que a minha coluna tá me matando Ah, olá Ah, oi, senhor É, eu tô procurando um trabalho Será que o senhor tá precisando de ajuda? É, pera Você tá me oferecendo ajuda pro trabalho? Exatamente Eu preciso ganhar um pouco de dinheiro Ai, ai Parece que ouviram minhas orações Ah, eu vou te dar aqui Então toma Pega essa pá, garoto É, isso aqui é uma enxada Mas tá E o que eu faço com ela? É, pra enxada é tudo a mesma coisa A gente vai ficando mais idoso A gente vai esquecendo as coisas Entendi Entendeu? É, você só vai ter que pegar um pouquinho desse trigo aqui pra mim E depois você planta tudo de novo Ah, isso aqui vai ser moleza Deixa comigo Posso começar agora? Manda ver Depois passa lá pra pegar a recompensa Agora eu vou fazer o meu chazinho Ai, que alegria Perfeito Bom, parece que o vovazinho ficou feliz que eu vim ajudar ele Mas agora chegou a hora da gente trabalhar Vamos colher toda essa semente aqui Todo esse trigo E plantar pro vovazinho Ah, meu filho, calma aí Cuidado, meu filho Eu esqueci de te falar Então cuidado que tem um monstro solto Por aqui E ele pode querer te pegar Porque ele não gosta das pessoas que colhem trigo não, viu? É um monstro E ele vai querer me pegar Então acho que eu não vou querer mais não Aqui, toma sua enxada Não, 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 meu filho Mas você é muito forte Corajoso Jovem Você consegue derrotar ele É verdade O senhor tem razão Tá bom, então eu vou plantar aqui E eu vou tomar muito cuidado Isso aí, agora deixa eu voltar pra minha casa Ai, parece que eu tô andando muito devagar Bom, esse trabalho aqui é bem de boa Acho que eu vou conseguir até bastante dinheiro Inclusive o dinheiro que eu tinha Eu coloquei lá na minha casa Porque eu tava com muito aqui no inventário Não é possível Olha só o que eu tô vendo É alguém colhendo trigo Pera, o que que é isso? Eu escutei um oivado Mas tá de dia Você tá colhendo trigo Ai, quem falou isso? Ai, meu Deus do céu Tem um lobisomem aqui Eu vou embora Calma aí, rapaz Calma, o que é você? É um lobisomem de dia Ai, me deixa em paz Eu deixo você ficar em paz Se você virar um pão pra mim Eu tô com muita fome Pera, é só por isso que você queria Chegar perto de mim? Exatamente Tá bom, então Deixa eu só fazer aqui uma mesa de trabalho Ou você acha que eu queria comer humanos? Bom, você é um lobisomem Parece que você queria comer humanos Não, eu tô de dieta Dieta de pão, né? Aqui, ó Fiz três pãezinhos pra você Valeu Eu sou o cara mais feliz do mundo Confesso que isso foi engraçado E bem aleatório O engraçado é que o lobisomem Ficou a pessoa mais feliz do mundo Porque ganhou pão Bom, eu fiquei a pessoa mais feliz do mundo Porque eu vou poder voltar a trabalhar Ai, cadê aquele menino? Menino, já acabou aí Ah, ói, senhor Então, já acabei de tirar todo o trigo Agora é só plantar de novo Ah, muito bom, garoto Você trabalha bem aí, hein? Ah, muito obrigado E aqui, vovazinho O bosto que você falou Acabou de aparecer aqui Mas ele só queria um pãozinho Ai, tá falando sério Nem cheio com medo dele Que ele fica fazendo Quero pão, quero pão, quero pão Ah, quero pão Ah, eu acho que ele vai querer me morder Porque ele tem um bocão, rapaz É, o lobisomem Ele é bem feio E dá bastante medo Era um lobisomem? É, era um lobisomem Ah, tá O monstro que eu vi Era borboleta Uma borboleta? Mas borboleta não é monstro É, mas é que eu vi Era Ih, ah, eu vou terminar De plantar esse negócio aqui logo Porque esse lugar aqui Tá ficando perigoso A borboleta tinha uns 75 metros Ih, eu acho que isso é a história, hein, vovazinho Acho que você tá me enganando Aí eu lá tenho cara De contar a história Tenho cara de contar a mentira Eu Não, não foi isso que eu quis dizer, não Mas, nossa, eu acredito Uma borboleta de 75 metros Eu imagino, é gigante Tinha 79 dentes na boca, é Uma borboleta com dente Aí eu saí montando nela assim, rapaz Aí joguei ela no mar E aí depois subi Eu fui pra nuvem Aí eu lutei com ela E aí agora eu tô aqui, ó Isso é aqui que machucou minha coluna Entendi O que aconteceu com a borboleta? Sai voando A borboleta foi embora Foi embora Isso faz quanto tempo? Algum sequ... Na verdade É... Eu não lembro, menino Minha memória tá ruim aqui, rapaz Então, tá bom Tinha terminado de plantar aqui, Rodrigo Porque eu preciso ir embora É, anda logo Vai escutar a história aí, viu Mas é o senhor que tá falando comigo Ah, é verdade, desculpa Não, tudo bem Não tem problema Eu já tô acabando aqui, já Prontinho, senhor Já terminei de plantar todas as sementes Ainda sobrou um pouquinho aqui Ah, sim Aqui tá o seu pagamento Eu vou te dar um pouquinho de dinheiro, tá É que eu não tenho muito, não Mas se eu tivesse mais Eu também te daria Só um minutinho Deixa eu te dar aqui, ó Eita Mas é bastante dinheiro Calma aí Deixa eu te entregar aqui as coisas que sobraram Que é a semente E esses trigos aqui E a sua fermenta Calma aí Que isso Caramba, vai ser muito dinheiro Pois é Que eu fiquei sabendo Que vai ter um monstro aí Que vai querer destruir todo mundo Que tem riqueza Então pode ficar com tudo isso, tá Meu filho Agora eu vou pra casa Ah, eu esqueci que eu tô com a coluna doendo É, dessa vez a história do monstro é verdadeira Tem um monstro realmente querendo explodir tudo Mas essa é justamente a minha ideia Eu vou pegar o máximo de dinheiro E pra jogar na casa do Cass Ele vai ver só Eu não acredito Socorro Socorro Eu não posso ficar aqui Eu odeio esgoto E a minha casa entupiu E agora Só tem esgoto nesse lugar Alguém me ajuda Peraí que eu tô escutando alguém pedir ajuda E eu acho que tá vindo dessa casa gigante Eita, olha só isso A casa tá com água verde Ei, você menininho Me ajuda aqui por favor Eu não aguento mais Fica aqui preso Por causa desse esgoto Ai, que nojeira Mas o que aconteceu? Eu não sei Acho que eu deixei a pia ligada E aí, estourou tudo E saiu água do vaso sanitário Isso aqui tá uma nojeira Mas você tem alguma ferramenta pra me ajudar? Que aí eu consigo limpar pra você Olha, eu não tenho não Mas ali na primeira gaveta Tem uma esponja Será que você consegue entrar e pegar a esponja? Tá, peraí que eu vou tentar Deixa eu ver Deixa eu abrir aqui a porta Eu consigo, acho que sentar na cadeira Porque ali não tem esgoto Calma aí Aperta ali, beleza Agora é só subir Ai, eu quase encostei no esgoto Que nojo Tá nessa partezinha aqui, ó Isso aí Isso aí mesmo Pega, por favor Beleza, eu consegui Aqui a esponja E bom, todo mundo sabe Que a esponja, ela seca a água Mas isso daqui não é água, né? Eu acho que eu vou ter que ficar esfregando aqui Pouquinha por pouquinho Até secar todo esse esgoto Vai colocando aqui esse monte de esponja Nesse canto Que ele vai secar de qualquer forma E ficar esfregando aqui com a esponja Não vai sempre É isso aí Me ajuda aí, hein, viu? Bota ali também a esponja E bota lá também Que susto, cara Ué, o que que houve? Do nada, você apareceu aqui atrás de mim É, porque você não deu a ideia Eu consegui pular aqui na cadeira também Então tá bom Me ajuda aí Toma teu pouquinho de esponja aqui, vai Tá bom, tá bom Agora que essa parte tá seca A gente pode quebrar e colocar pra lá, né? Isso daí Vamos lá, só falta só mais esse pedacinho aqui Acho que o que eu tenho dá E beleza Secou todo o esgoto da tua casa Agora só tem esse lugar aqui Mas esse lugar aqui é aqui embaixo E pronto Acho que já deu um jeito É, acho que você pode estar deixando esse jeito Parece que o esgoto tava vindo dali, ó Bom, depois eu tiro as esponjas Eu vou lá pegar a sua recompensa Tá bom, muito obrigado Ah, tá tudo aqui, ó Eu vou jogar só um pouquinho de dinheiro Que eu não tenho muito dinheiro não, viu? Eita, esse povo aqui tá tudo rico E ó, se eu fosse você Eu tomava cuidado com o monstro, tá? Esconde essa riqueza aí bem escondida Não, deixa comigo Que eu vou deixá-la bem escondida mesmo Mas em outro lugar Isso aí, garoto esperto, viu? Bom, muito obrigado E boa sorte com o esgoto aí Tchau Caramba, galera Eu tô com muito dinheiro Juntando tudo isso daqui Que eu tô no inventário Mas as coisas que eu guardei lá na minha casa Eu devo estar milionário Quer dizer, agora quem vai estar milionário é o Cass Eu guardei dois boas aqui repleto de dinheiro Vamos guardar o restante desse daqui Agora você precisa de uma mochila pra levar isso tudo lá pra casa do Cass, né? Muito dinheiro pra levar numa viagem só E prontinho Já coloquei minha mochila Só pegar o dinheiro e jogar lá dentro É, só não vai dar pra entrar na casa dele agora Ele tá bem ali na cozinha Eu vou ter que esperar ele sair antes Vou ficar escondido aqui atrás Bom, ele não saiu Mas ele foi pro segundo andar Se ele for lá pra dentro Talvez eu consiga entrar sem ele me ver Tá, eu acho que agora a gente consegue Então corre, corre muito Corre muito Deixa eu ver onde é que eu posso guardar esse dinheiro Bom, eu acho que eu posso colocar bem aqui Eu vou colocar no baú mesmo Aqui embaixo da escada Perfeito, vai ser aqui mesmo E prontinho, galera Eu consegui colocar todo o dinheiro do Cass aqui embaixo da escada E olha só isso Ele tá muito rico Agora corre Dá no pé daqui antes que ele me escute E eu vejo que eu tô aqui Galera, o monstro já deve estar chegando aí A única coisa que eu vou fazer É me esconder agora No meu esconderijo O que é esse baú aqui? Não, não, não Pera aí, galera Isso aqui não tava aqui Meu Deus do céu Quanto dinheiro Eu não tô acreditando nisso Aqui tem mais dinheiro Do que quando eu coloquei as coisas no KR O que será que aconteceu? Pera aí O KR tá voltando pra casa Com uma mochila Ele tava em direção à minha casa Eu já sei Ele devolveu o dinheiro Deve ter sido a nota do Cass, né? Que tá escrito nota do Cass lá Bom, mas eu tive uma ideia Eu vou gastar todo esse dinheiro aqui Pra comprar carros pra ele E aí ele vai ficar mais rico do que eu ainda Eu só preciso encomendar Aqui no meu computador Cadê meu computador? Aqui Vamos lá Eu vou encomendar um monte de carros pro KR Daqui a pouquinho Tá chegando lá na casa dele Ele vai ver só Pera aí Que barulho de carro é esse aqui Perto da minha casa, hein? Chegou entrega para o KR Entrega para o KR Entrega para o KR? Como assim? Eu não pedi nada Caramba, quanto carro Daqui, meu amigo Parabéns pelos seus novos carros O quê? Novos carros? Mas eu não comprei esse monte de carro Meu Deus É carro que não acaba mais É uma fortuna em carro Bom, agora eu vou me retirar Porque eu já fiz a entrega Tchau, tchau Ah, mas pera aí Zucateiro Esse carro aqui não é meu Leve embora com você Ah, não, galera Se esse carro ficar aqui O monstro vai explodir a minha casa Vai me explodir junto Pera, eu tive uma ideia Galera, olha aquilo ali O KR tá com um monte de carro Agora sim Ele ficou muito mais rico Do que eu Eu posso vender minha casa Bem barato Com todos esses carros Aqui de brinde E aí eu vou me livrar Da casa e também do monstro Deixa eu colocar Uma plaquinha de venda Esse aqui então Bom, eu tenho que colocar Num lugar bem invisível Vou colocar em cima Dessa terra aqui Venda essa casa Casa bonita Somente 10 centavos Pronto, agora eu vou até falar com o Kess Porque eu acho que ele vai querer comprar essa casa O Kess Pera, quem tá me chamando nessa hora? Aqui fora, doido Ah, tá indo na piscina Você viu a promoção maluca Que tá acontecendo aqui na vila? Promoção maluca na vila? Não vi não É, coisa de última hora Aquela casa ali Cheia de carro Bem grande e bonita Tá vendendo bem barato Caramba, deixa eu dar uma olhada aqui na placa Vende-se casa bonita Somente 10 centavos Caramba, 10 centavos Bom, eu não posso ficar muito rico, né? Mas eu posso comprar essa casa Porque eu tenho uma moedinha de pobre aqui E eu acho que ela vale exatamente 10 centavos aqui, ó E de quem é essa casa afinal de contas, hein, Kair? Ah, você pode deixar o dinheiro comigo Que eu entrego pro dono Ah, mas essa casa é sua, Kair Essa casa aqui é cheia de carro e tal, né? É sua casa Mas por que você tá fazendo isso? Só 10 centavos tá aqui É, essa casa realmente bem Mas, bom, agora você comprou Agora a casa é tua Vai lá aproveitar tua casa, teus carros Vai, entra aí Vai, anda, entra na casa Calma aí Eu nunca tive tanto carro assim na minha vida E agora eu tenho duas casas, Kair Valeu, hein? De nada Agora você tá muito Mas muito Muito rico E eu tô indo embora daqui Pera aí Você disse que eu tô muito rico? Você tá milionário Muito, muito rico mesmo Tchau, Kers Boa sorte Galera, tem um problema muito sério O monstro vai vir aqui E eu tô muito rico Eu esqueci disso Não acredito Se você assistiu o vídeo até aqui Deixa o seu like aí, vai Já que eu já vou ser explodido por aquele monstro mesmo Não esquece de deixar o seu like não E de se inscrever no canal A gente tá quase chegando a um milhão de inscritos E será que esse monstro tá vindo? Eu vou me esconder Agora sim É hora de destruir tudo nessa vila Parece que aquela casa tem muitos carros E essa é a casa mais rica Com certeza Pera aí, galera O monstro já tá ali Seu monstro Eu não sou rico não, tá? E essa casa também não é minha não É do meu amigo Tô tomando conta pra ele, sabe? Então ativa um recadinho pro seu amigo E também pra você Pera, do que você tá falando, monstro? Toma essa Pera, pera Já destruiu os carros Seu monstro Vamos conversar Não, a casa também Pera, pera Monstro Por favor Não destrói É, deu ruim, galera Mas se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Tchau 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 Tchau